Olá meninas e meninas com mais ou menos de 30 anos, meu nome é Aline Noha e vocês estão no canal Passeiros 30. E você já deve imaginar porque eu estou tão eufórica, não é? Porque hoje nós vamos fazer o review da nova palheta da Anastasia Beverly Hills, que é a palheta da Amre... Amrezy! Amrezy! Gente, eu não sei falar essa bosta! É como sempre! Não consegue, né? Amrezy! Amrezy! É isso! Gente, essa palheta saiu agora há pouquíssimo tempo. Ela é maravilhosa! Nós vamos falar tudo sobre ela e vamos também fazer uma maquilhagenzinha, porque eu estou sem nada nos olhos, como vocês podem ver. Justamente pra gente poder usar essa palheta maravilhosa. Antes da gente começar a fazer os olhos com essa palheta maravilhosa, eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá bem? Essa nova palheta da Anastasia Beverly Hills é uma palheta diferente das outras. Por quê? Porque ao invés de 14 sombras, ela vem com 16 sombras dentro, tá bem? Porque normalmente as palhetas da Anastasia Beverly Hills vêm todas com 14 sombras. E essa vem duas a mais. E por quê, Aline? Por que vem duas a mais? Porque justamente ela tem dentro dela uma das coisas que eu mais amo, mais amo dessa vida, que é... Que é... Glitters! Glitters! Ela tem duas a mais, porque tem duas sombras em glitter dentro dessa palheta. Olha que coisa perfeita! Perfeita! Gente, essa palheta é a coisa mais linda que eu já vi. E ela também é de edição limitada. Ou seja, se você não comprou ainda, corre! Corre agora! Vá até uma cefra e compra essa palheta se você achar que ela vale a pena, tá bem? Porque ela realmente é maravilhosa. Agora me digam vocês, se essa palheta não é um luxo? Eu sou rica! Eu não sei se vocês vão enxergar muito bem por causa da iluminação, mas ela é todinha em glitters. Gente, eu amo! Vocês sabem que eu adoro glitters. E por dentro, ela é essa coisa belíssima, belíssima. Vou tirar aqui o pincel pra não cair, né? Porque eu sou desastrada. Olha pra isso, gente. Gente, olha pra essas sombras lindas! Meu Deus! Gente, elas são simplesmente maravilhosas! Ah, e antes que eu esqueça, esse vídeo hoje foi patrocinado! Aê! Finalmente o nosso canal está sendo patrocinado! Só que o patrocínio é de uma pessoa conhecida, a quem eu devo muito nessa vida. Muito obrigada, papai! Eu fui patrocinada pra entrar nesse vídeo. Meu pai sabia que eu queria essa palheta e ele comprou pra mim e me deu de presente. Pra eu poder fazer um review pra vocês aqui, tá bem? Muito obrigada pelo patrocínio, papai! É isso aí, gente. Vamos fazer então... Eu não faço ideia do que eu vou fazer nos olhos, mas vamos fazer então uma sombra nos olhos pra ver como é que elas pigmentam, se elas pigmentam bem. Vamos ver como é que ela funciona nos olhos, tá bem? Bora lá! Então, antes que eu me esqueça, e eu já ia me esquecendo, eu vou mostrar pra vocês então os swatches dessas sombras maravilhosas. Começando de Wasted. Logo em seguida, Barb. Depois, Lee... Litty, acho que é isso. Depois vem Cupcake. Dragon. Esse azul maravilhoso, que é o Leo. Depois vem o Glitter Gemini. Depois vem Georgina. Depois vem esse rosa Maravicherry, que é o Razy. Depois vem esse rosinha, fruta cor, lindo, maravilhoso, que é o Anastasia. Depois nós passamos pra esses dois tons mais neutros, que é o New Walker e o O.J. São esses dois marronzinhos. Depois temos aqui esse tom bonito, lindo, cereja, né? Meio burgundy, que é o Samsa. Depois temos o 1988. Temos o preto, que é o BK. E temos o Hugo. São tons maravilhosos, minha gente. Lindos, 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 lindos. Então vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, eu vou tentar usar esse pincelzinho aqui, ó, que vem junto com a palheta. Vamos ver se presta? Eu nunca tentei usar os pincelzinhos que vêm com as palhetas da Anastasia. Vamos testar hoje, então. Eu vou começar com o tom OG, OG, né? OG, em Portugal. Vou falar em todas as línguas. E a gente vai passar esse tomzinho OG no côncavo, tá bem? Eu vou só chegar um pouquinho a câmera mais pra pertinho de mim, pra vocês poderem ver certinho. Prontinho, minha gente. Estou pertinho de vocês agora. Mais perto do que nunca. Meu Deus. Vamos lá fazer, então. Como sempre, eu vou fazer apenas um olho com vocês. Porque assim, eu não tomo tanto tempo de vídeo, tá bem? E o outro depois eu faço fora das câmeras, tá bem? Bora lá. Começar com OG. 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 Esfumou muito bem, gente. Mas, ó, desculpa. Esse pincel aqui pra mim não vai rolar não, viu? Não vai rolar. Vou pegar o meu pincelzinho da Kiko, que é esse aqui, mais gordinho. E vamos trabalhar esse côncavo assim, porque não dá. Esse pincelzinho pra mim não funciona. Ah, muito melhor, gente. Muito melhor. Tem um pouquinho de sombra que cai, tá? Porque ela é muito macia. Mas eu não vejo... Deixa eu tirar o cabelo aqui. Eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Deve ser muito fácil de limpar. É só pegar num pincelzinho e limpar. Tá bem? Pronto, gente. Pra começar... É só mesmo isso. Então vamos ver que tom que a gente vai usar hoje. Tem tantos tons bonitos aqui, gente. Que vocês não têm a noção. Que eu fico perdidinha. Eu tô afim de fazer uma loucura hoje. O que vocês acham? Tô afim de usar uma sombra azul nos olhos hoje. Vamos fazer isso? Bora? Se bora. Se ficar uma bosta, não tem problema. A gente tentou pelo menos. Então vamos passar. Então o próximo tom é o Leo. Ou Léo. Como vocês quiserem. Azul. Bora lá. Com esse pincelzinho aqui, ó. Língua de gato. Vamos depositar esse tom. Morri. Gente do céu. Que pigmentação é essa? Fala pra mim, minha gente. Que azul que é esse? Olha que coisa mais linda. Que demais. Vamos depositar esse tomzinho Leo. Aqui. A minha pálpebra é móvel, tá? Gente, que tom maravilhoso. Se vocês quiserem também fazer, antes de fazer a pele, fazer os olhos, é uma boa ideia, porque tem um pouquinho de pigmento que cai, tá? Mas eu não tô tendo dificuldade de tirar, não. Vamos pegar então esse pincelzinho aqui da Anastasia, que eu tinha pego no início. Vamos tentar esfumar um pouquinho esse azul pra perto do côncavo, tá? Não muito, tá gente? Só um pouquinho. Maravilhosa. Vamos reforçar mais um pouquinho, porque eu acabei tirando, né? Um pouquinho da intensidade dela. Maravilhoso. Pronto. Vamos deixar assim pra já, tá bom? Tira aqui. Agora nós vamos usar a sombra que se chama Bar. Vamos misturar aqui. Vamos pegar um outro pincelzinho língua de gato, tá? Essa sombra é uma sombra super brilhante. Parece até um glitter. Mas não é, tá? É super brilhante e ela é meio rosada. Vamos colocar aqui no cantinho interno do olho, tá? Uau. As sombras da Anastasia são maravilhosas. Não tem como. Gente, tô tentando inovar, tá? Pra não ficar o canal sempre com a mesma coisa, a mesma maquilhagem. Tentando fazer uma coisa diferente. Fica ruim, olha. Uma perda de tempo. Porque eu sou muito básica. Eu gosto muito de usar maquilhagem, sabe? Aquela basicona mesmo, de todos os dias. Eu só consigo mudar um pouquinho assim pra fazer shows e fazer uma coisa diferente. Gente, vamos fazer o seguinte. O próximo tom que eu quero usar vai ser um tomzinho pra iluminar a sobrancelha, tá? Deixa eu pegar aqui. E eu vou usar o Wasted. Wasted. Pra fazer aqui, abaixo da sobrancelha, aliás. Dá uma passadinha aqui debaixo da sobrancelha, Wasted. Depois eu volto com esse pincel de esfumar e vou dar uma esfumadinha, tá? Lindo! Pronto, gente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Vamos ousar. Hoje nós vamos ousar, tá bem? Vamos pegar, então, essa sombrinha aqui que se chama Raze. Raze? Acho que é Raze, né? Não sei, não sei dizer. E vamos passar aqui embaixo, tá? Um rosinha. Vamos passar aqui na linha d'água. As sombras, elas são inacreditavelmente pigmentadas e eu adoro isso. Bom, depois de fazer isso, eu quero muito usar esses glitters. Eu quero muito usar esses glitters. Mas eu fiz uma maquilhagem que não sei se vai ficar muito bem. Ai, gente, vamos chutar o balde? Vamos chutar o balde? E é hoje que eu chuto o balde, vou pro balde pra... Vamos chutar o balde, senão fica bem interessante. A gente tá testando. Vamos passar esse lit aqui pra ver como é que fica. Que é um glitter. Vamos passar aonde? Não sei. Vamos passar aqui no meio. Em cima do azulzinho. Isso tá ficando um carnaval, né? Não tem problema não. O carnaval tá cheio. É só pra testar, gente, que eu quero saber como é que funciona esses glitters. Esses glitters aqui. Ficou bom em cima do azul? Claro que não. Não ficou. Mas a gente tá testando a palheta. A gente não interessa. Ai, gente. Glitter maravilhoso. Que lindo. Linda. Lindo, lindo, lindo. Então é isso, gente. Olha. A gente testou algumas cores. O casamento dessas cores não ficou assim uma grande coisa. Mas a gente tá aqui só testando, né? Eu vou fazer o outro olho, terminar minha maquilhagem e eu já volto com vocês. Uma hora depois. E aí, gente. Voltei. Já terminei minha maquilhagem. Nossa, ficou muito tipo assim maquilhagem anos 80. Ficou muito caro anos 80, né, gente? Homenagem, então, à época em que eu nasci, os anos 80, com essa maquilhagem azul e rosa. Eu quis mesmo fazer uma coisa diferente, gente, porque eu sou muito básica. Eu gosto muito de usar cores neutras, sabe? Eu nunca uso verde, rosas e só uns pontinhos de cores de vez em quando. Mas eu nunca uso, assim, sombrar verde, sombrar azul, que nem eu fiz aqui. Mas eu fiz pra testar mesmo porque eu queria testar realmente esse azulzinho maravilhoso dessa palheta, tá? E esse rosa maravilhoso também eu quis testar. Portanto, eu fiz uma coisa mais diferente. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, sobre a palheta, vamos às considerações finais. Gente, eu adorei essa palheta. Amei, amei, amei de verdade. Elas são super, super macias as sombras. Tem que tomar muito cuidado, tá? Quando for usar, porque elas são tão macias que se você colocar o pincel um pouquinho mais forte, é capaz de você estragar a sombra, tá? Sobre o glitter que eu passei por cima, assim, pra experimentar. Gente, é assim. O glitter, sinceramente, eu acho que eu já experimentei melhores. Ou seja, eu acho que a palheta, por exemplo, da Tati tem uns glitters muito, muito maravilhosos. Muito melhor do que esse, tá bem? Eu esperava mais dos glitters, sinceramente, esperava mais. E outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Se vocês quiserem fazer, usar essa palheta e fazer essa maquilhagem, não façam a sua base antes, tá? Deixem a cara limpa, façam primeiro os olhos. Por quê? Porque ela é tão macia que ela esfarela muito, cai muito no rosto, entendeu? Então, eu acho mais fácil pra vocês, se quiserem fazer uma maquilhagem limpa, não fazer a base antes. Fazer primeiro os olhos e depois passar a base, passar o pó, as coisas todas no rosto, tá bem? É um conselho que eu dou pra vocês, porque eu achei que ela cai bastante, tá? Vou falar o precinho dela pra vocês. Ela custa 55 euros e 50 na Sephora, tá bem? Eu paguei 55 euros... Eu não, né? Meu pai trouxenador pagou 55 euros e 50 na Sephora. E assim, ela é um pouquinho mais cara do que as outras palhetas, tá? Justamente por ser uma palheta que tem mais tons, mais dois glitters, né? Vamos dizer assim, mais duas sombras em glitter. Ela ficou um pouquinho mais cara do que as outras. E também, ela, como eu já havia dito pra vocês, ela é edição limitada. Ou seja, ela é uma edição que não vai ficar pra sempre na coleção da Anastasia. Portanto, se vocês realmente se interessarem por essa palheta, é bom vocês correrem logo, porque ela não estará mais à venda em breve, tá bem? Gente, o que eu tenho pra dizer sobre ela? Maravilhosa, adorei. Se eu recomendo, recomendo muito. Agora, pras pessoas que não gostam muito de cores vivas e tal, que não usam muito, eu acho que ela é até bem versátil. Ela tem cores vivas e também tem outros tons mais neutros que você também pode fazer vários tipos de maquilhagem bonitas. E também tem preto, tem de tudo aqui, gente. É assim, eu acho que mesmo pras pessoas que não gostam muito de cores vivas, é uma palheta que pode ser usada também pras pessoas que gostam de cores neutras, tá bem? E pra quem está se perguntando esse nome, Emrezy, quem é essa mulher? Quem é essa? Por que essa palheta chama-se Emrezy? Pra quem não conhece, Emrezy é uma instagramer super, super famosa, que eu vou deixar aqui do lado pra vocês. Essa menina aqui, ó, bonita. Ela faz maquilhagens maravilhosas lá no Instagram. Pra quem não conhece, dá uma olhadinha lá nas fotos dela, que tem coisas muito, muito legais. E aproveita também, passem lá pelo meu Instagram e me sigam também. Aqui, ó, tá bem? Me sigam, me sigam, me sigam. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa palhetinha maravilhicherry. Muito obrigada pra todos vocês que estiverem aqui comigo até agora. E outra coisinha, pra quem ainda não é inscrito, por favor, gente, se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações e deixem aquele like maravilhoso de vocês. E pra quem quiser me seguir também no Instagram, eu vou deixar bem aqui. Me sigam lá, porque lá eu posto várias coisas legais que vocês podem ver durante o meu dia a dia, tá bem? Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.